Meu príncipe encantador! Eu tô aqui! Um amor puro e inocente. É a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida. O que está fazendo? Desperta os piores pensamentos. O Eduardo queria se aproveitar da sua filha. Uma intriga que vai mudar o destino dessas crianças. O Eduardo tem que sair da fazenda. Caso contrário, o que acontecer com sua filha vai ser responsabilidade sua. Nesta terça, 15 para 6 da tarde. Segundo capítulo de Amanhã é para sempre.